Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires com doutor Augusto Legnani Neto. Já estou na Oftavita, hospital oftalmológico na cidade de Marama, noroeste do Paraná. Mude visão, mude para Oftavita, hospital oftalmológico da nossa cidade. Legal, hein? Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, Tamires, tudo bem. Tudo bem para vocês. Uma boa noite, pessoal de casa, que a gente passa a noite, mas para quem vai ver no YouTube, bom dia ou boa tarde, conforme a ocasião. Mas é isso mesmo. Então, com o doutor Augusto, nós gravamos todas as terças-feiras, né? E vocês acompanham o programa à noite, de dia, do jeito que vocês quiserem. Então, sempre está disponível lá no YouTube. Assim, vocês assistem, como muita gente faz, né? Centenas e centenas de pessoas, eles assistem e deixam suas perguntas. Como tem perguntas aqui para o doutor Augusto? Eu acabei de fazer uma pergunta para o doutor Augusto Legnani. O senhor sabe onde que fica o azeitão? É isso. São Domingos do Azeitão? Pois é, para mim foi uma grande surpresa. Fica no Maranhão. Então, eu quero mandar um abraço para o seu Domingos, que acompanha o programa da Tamires, que gosta muito de tudo que nós levamos. E uma parte do programa da Tamires, que é muito elogiado, é saúde. E eu gosto, gente. Sou muito curiosa na área, né? Porque eu sei das coisas, não. Mas eu sou curiosa. Eu sempre vou entrevistando os profissionais da saúde, porque assim eu vou aprendendo também e vocês também gostam muito. Pois é, você conhecia esse lugar? Não, não conhecia. Um abraço para os nossos amigos maranhenses. É verdade. São Domingos do Azeitão. Especialmente. Nunca ouviu falar? Domingos de São Domingos do Azeitão. É. Então, eu quero mandar esse abraço. Quero mandar também um abraço para o seu Renato, lá de São Paulo, ele não deixou sobrenome, mas que acompanha o programa da gente também e que elogiou muito. Principalmente o doutor Augusto, né? Se você soubesse o que as pessoas estão torcendo por você, com a clínica nova, só elogios. Que ótimo, que ótimo. Eu fico muito feliz por você também. Eles falam que você merece. Eu agradeço muito, gente. Agradeço esse carinho. A gente consegue sentir o carinho, porque dá para ver assim que o ambiente, ele é um ambiente que você sente a energia boa das pessoas que passam por aqui e das pessoas que mandam essa energia aí através da internet, através dos nossos vídeos. Muito obrigado, gente. E o doutor Luiz França, pediatra do Hospital Norosparte, mandou um abração também e gosta muito de você, diz que você é o cara. Esse é amigo, é vizinho, colega de profissão, esse é tudo. Esse é o cara também, viu? Um abração, França. 40 anos de profissão, né? É tempo. E é verdade. Bom, vamos lá. A senhora Mariselma, acho que consultou com você e ela gostaria de saber um pouco mais sobre alergia ocular. Já falamos muito por aqui, mas é como você diz. Pode perguntar quantas vezes for necessário que você estará falando. Então, Mariselma, para você, lembra só, nós vamos falar da alergia ocular. E alergia ocular é uma... a gente chama de conjuntivite, tá? Conjuntivite pode ser bacteriana, pode ser alérgica, pode ser viral, pode ser química. Essa conjuntivite alérgica, ela geralmente tem causa... o paciente, ele reage contra algum antígeno do ambiente. O antígeno pode ser variado. Pode ser pólen, pode ser ácaro, pode ser plástico, pode ser esmalte. Pode ser o mais variado tipo de alérgenos que existem, assim. Então, assim, para saber qual é o tipo da alergia, muitas vezes o paciente pergunta, ah, mas eu tenho alergia, mas é do quê? E se é mulher, maquiagem não é um grande risco. Maquiagem e esmalte. Mas o como saber do que é a sua alergia? Aí vocês precisam de um outro especialista, que é o alergista. O alergista, ele vai fazer testes. Um dos testes é o Prick Test, onde ele faz vários furinhos na pele contendo os alérgenos, deixa esses alérgenos em contato com a pele, depois ele mede a alteração feita por esses alérgenos para te dizer qual tipo de alergia que você tem. É importante que seja feito por um alergista, porque ele primeiro vai fazer uma anamnese para descobrir para que lado ele deve procurar os alérgenos. Ele consegue excluir várias coisas só através da entrevista. Então, o paciente com alergia deve procurar um alergista. Mas, na maioria das vezes, esse paciente com alergia vem ao oftalmologista. E o que a gente faz? A gente trata o quadro alérgico e orienta, se esse quadro for persistente, incomodar demais, procurar essa outra especialidade, que é o alergista. Mas, nesses pacientes em que a gente trata, a gente faz uso de colírios e esses colírios vão melhorar e muito os sintomas. E quais são os sintomas do paciente alérgico? O sintoma é prurido. É especialmente coceira. O olho coça, coça e coça. Chega a ficar inchadinho. Geralmente sem secreção, tá? E é uma coceira que eles falam que é uma coceira gostosa, gostoso de coçar. E o que acontece pode ser que a conjuntiva inche. Tem pacientes que falam que o olho fez uma bolsa d'água e parece que o olho ia sair, porque a conjuntiva, essa pele branca que recobre o olho, às vezes ela incha e fica saltada por esfregar demais. Então, assim, se isso acontecer, fazer compressas frias, tá? Não precisa se desesperar. O olho não sai da órbita, mesmo que seja um problema muito grave. Verdade. E também nesse negócio de coçar, coçar aqui é gostoso, pode romper os vasinhos, que depois também fica aquele vermelho no olho. Não só o romper os vasinhos, causar hiposfagma, que é o sangramento da conjuntiva, como pode ser uma das causas predisponentes para o ceratocone, que é aquela alteração de córnea que pode levar até um transplante de córnea. Então, cuidado, viu? Se coçar tá gostoso, vamos lá, gente. Não coça. Não coça. Não coça. Doutor, eu nunca ouvi falar, mas enfim, tem uma pergunta. O senhor Teixeira fala. O meu olho deu hemorragia externa após cirurgia de pterígio. Isso acontece? Hemorragia externa é a hiposfagma. Uma cirurgia de conjuntiva, se a gente for mexer no pterígio, a gente vai cortar a conjuntiva. Com certeza vai sangrar a conjuntiva. Mas não pode ser interno? Agora, se for interno, aí é uma coisa mais grave, aí é diferente. Ele fala o que é externo, né? É. O externo é normal. Se você for cortar o pterígio, o pterígio é um recesso de conjuntiva. Então, se você cortar a conjuntiva, ela vai sangrar e vai causar hemorragia. Só que alguns pacientes, eles usam anticoagulante, usam aspirina, tem vários anticoagulantes, somalgin. E daí, nesses pacientes, o sangramento não vai ser localizado. O sangramento vai ser bem extenso. Ele pode ficar até meio preto, assim, de tanto sangramento. Ai, que medo. É feio, mas recupera da mesma maneira. Então, pode ter acontecido, no caso, um sangramento de conjuntiva mais extenso. E daí, ele tem que ficar preocupado por isso. Mas isso tudo se resolve com o tempo. Verdade. Mauríza Gomes, meu avô fez cirurgia de catarata e no sétimo dia sangrou um pouquinho, doutor. Isso é normal? Depende da técnica, mas não. Não é normal. Sangramento em nenhuma fase da cirurgia de catarata é normal. Só que existem dois jeitos de se fazer, né? O jeito antigo, que era a cirurgia extracapsular, hoje a gente tinha que dar vários pontos na conjuntiva. Pontos na conjuntiva, pontos na esclera e na conjuntiva. Daí, isso aí pode sangrar. A partir do sétimo dia, já é bem mais difícil. Se você teve um sangramento depois do sétimo dia... Porque já está cicatrizadinho, tá bom? É, alguma coisa aconteceu, é bom procurar o especialista de volta, tá? Não era para acontecer sangramento tardio, assim. É, como diz o doutor Augusto, né? A gente não sabe a técnica, né? Exatamente. Não sabe a técnica, não sabe a causa, mas... Procura o especialista. Não era para ter sangrado, não. Tem outra pergunta aqui também, que eu acho que nunca veio para a gente, que eu lembre. Fiz cirurgia de catarata e logo depois tive oveíte. Como que eu contraí essa doença? Depende do alveíte, depende de quanto tempo depois. O que é oveíte, na verdade? Oveíte é uma inflamação de dentro do olho. A alveíte pode ser causada pela cirurgia em si. Ah, pode? Agora, tem oveítes infecciosas, que são causadas por agentes que podem ser bacterianos, podem ser protozoares. Mas se é infecciosas, não prejudica daí a cirurgia, não pode complicar ela? É que tá. Quanto tempo depois foi a cirurgia? É verdade. Isso que é o problema. Por exemplo, lá, eu fiz a cirurgia um ano passado... Aqui fala, logo depois tive oveíte. É que é engraçado, mas logo depois... Às vezes pode ser meses, não? Tomei a vacina em 2019, logo depois, em 2021, tive uma reação. É verdade. É depois? É depois. É logo depois? Mas a gente não sabe o tempo. Depende do espaço de tempo que você tá contando. Então, tem gente que um ano depois fala, ah, logo depois, um ano, seis meses. Aí, eu não pensaria na cirurgia. Agora, você fez uma cirurgia e no pós-operatório imediato, ali em torno de 30 dias, você teve uma oveíte, essa oveíte foi por toxoplasmose, especialmente, pode ter reativado pelo uso do colírio, que a gente usa um colírio anti-inflamatório durante a cirurgia. Esse colírio abaixa as defesas do olho, ali, pra evitar a inflamação causada pela cirurgia. E pode reativar um foco de toxoplasmose. Então, pode acontecer uma oveíte no pós-operatório imediato. Agora, quanto que é o imediato? Quanto tempo depois? Quando? Quanto é logo depois pra você? Aí, dependendo dessas informações, pra poder esmiuçar um pouquinho mais essa resposta. Exatamente, pode mandar a explicadinha pra gente, que o doutor estará explicando. É como o doutor fala, logo depois pode ser uma semana, pode ser 20 dias, pode ser um mês, pode ser até um ano. É, a pessoa faz assim, eu sempre pergunto, tem diabetes há quanto tempo? Aí, a pessoa fala, faz tempo. Eu falo, tá, mas faz tempo quanto? Há um ano. Faz tempo. Mas, só que um ano não faz diferença pro fundo de olho. Dez anos já faz. Faz tempo também, dez anos, né? E faz diferença, por isso que é bom sempre a gente ter o tempo certo pra falar das coisas. Então, as coisas são diferentes, um ano e dez anos são diferentes. Você pode falar assim, ah, faz um ano, faz dez anos, é muito diferente. Faz um mês, faz seis meses, já é também diferente. Uma boa dica, gente. Sempre que eu for ao médico, eu já vou preparado, né? Com o tempo, tudo do que está acontecendo. O tempo cronológico, o que pra você faz tempo, às vezes pra mim, não é um tempo significativo. Ou o que faz pouco tempo pra você, pra mim é muito. Depende do que eu estou procurando. E depende do que você está tentando me explicar. Então, essa relação de tempo é bem importante. Sim, porque possa fazer um tratamento pra ter um bom resultado. Tudo, tudo depende também do tempo que você está assim, né? E pode ser uma doença crônica também, que você já tem uns 20 anos. E você faz um tempo. Então, é bom saber. Doutora, uma vez você, há muito tempo nós falamos a respeito disso. Mas aqui tem uma pergunta pra você. Usava óculos com grau nos dois. Fiz cirurgia de catarata. E por que eu não consigo me livrar do óculos? Hoje, não se usa o óculos com grau, mas tem que usar o óculos. Então, depende, depende muito do tipo de lente que foi usado, do que foi proposto pra fazer a cirurgia. Então, aqui na clínica, normalmente a gente oferece três tipos de cirurgia. O paciente que vai fazer com uma lente esférica, que daí a nossa preocupação não é a correção do grau, é a correção da catarata. E o que acontece? Provavelmente esse paciente vai precisar de óculos de longe e perto. Às vezes, por sorte, fica a visão melhor do que o esperado. Mas, via de regra, a gente não fez a lente específica para a correção do grau. Daí o segundo tipo de lentes, e gente, todos importados aqui. Não faz diferença isso. Às vezes são todos importados. Mas a diferença não é, ah, aqui eu pus a importada, eu tenho que enxergar. Não, você pôs a importada específica pra aquele propósito, porque daí a gente tem um segundo tipo de lentes, a que estiram o óculos de longe. Eu vou fazer a cirurgia, você não vai mais usar o óculos pra longe, mas vai usar o óculos pra perto. E daí tem o terceiro tipo de lentes, que são mais caras, bem mais caras. E que daí essas lentes são as lentes multifocais. E daí essas sim vão tirar o teu óculos de longe e perto. Ou que é a lente importada. Todas elas são importadas. Que são as melhores? São, a qualidade da lente aqui, na Aftavita, a qualidade da lente nunca vai mudar. O que vai mudar não é a qualidade, o que vai mudar é o tipo. E aí o tipo dentro do mesmo fabricante, você vai ter três tipos. Um, que você vai usar óculos de longe e perto. Um, que você não vai usar óculos de longe. E um, que você não vai usar óculos nem de longe, nem de perto. E aí é claro, a gente fala tórica, esférica, esférica, tórica multifocal. Isso daí são especificações técnicas que depois, de acordo com os exames, eu vou falar, ó, você precisa disso para conseguir isso. Você precisa disso para conseguir aquilo. Então, gente, esmiúcem isso, tá? Às vezes a gente explica para o paciente, o paciente está meio ansioso na hora, ele não consegue entender esses detalhes. Mas isso faz parte da nossa explicação inicial, quando a gente faz essa cirurgia. Quando tem muito paciente que vem assim, ah, mas eu estou tendo que usar óculos. Aí a gente mostra, mas você lembra lá, quando a gente falou as três lentes, aí você falou que queria essa, que era mais barata. Ah, mas eu não sabia. É assim, nós temos três valores. A diferença entre os três valores não é a qualidade. Mas é o que ela oferece. Quando você vai pôr um carro, você vai comprar, eu gosto, eu sou homem, daí eu sempre comparando com um carro, né? Se for uma mulher, às vezes as comparações são diferentes. Mas assim, se a gente for comprar um carro e você tem lá, o carro tem o X, o XL e o XLS. Aí você sabe que o XLS é o mais caro dos três. Mas é o mesmo carro. Era um Escort XL. Mas assim, é o mesmo carro. Só que um tem roda de magnésio, o outro tem ar-condicionado, o outro tem ar-condicionado. Vai do simples até. E o motor 2.0. E daí, por isso que o carro ficou mais caro. A lente, gente, funciona do mesmo jeito. Eu estou falando da mesma lente, do mesmo fabricante, é importada as três. Uma mais barata, uma do meio e uma mais cara, é obviamente que elas têm diferença. E a diferença não está na qualidade, mas está no que ela oferece. O que ela tem a mais. Mesma coisa quando vai comprar óculos. Quando vai comprar óculos multifocal, você vai comprar um óculos de visão simples, vai comprar um óculos multifocal, tem diferença de preço. Dependendo do óculos multifocal, é muito mais caro. Por quê? Porque tem uma qualidade de visão mais ampla. Então, gente, a diferença de preço tem um porquê. Pesquisem e entendam o que vocês estão fazendo. E se não entenderem, perguntem de novo. É importante vocês saberem o que está acontecendo. É bom ficar sabendo de tudo. Bom, doutor, vamos falar da nossa oferta, Vita? Vamos falar. Como que está o andamento, tudo, né? O doutor Augusto está já, acho que quase um mês por aqui. Quase um mês. Nós vamos fazer um mês agora... Não, a gente fez um mês dia 15. Já fez um mês. A gente veio dia 15 de junho. Dia 15 de julho nós fizemos um mês. Agora nós vamos fazer o segundo mês aqui. Vamos fazer 60 dias. Nossa, olha só como o tempo está passando rápido. Como o tempo passa, né, gente? E agora, para o dia 20, a gente vai ter o término do nosso terceiro andar lá. Onde são os nossos consultórios. Vão ficar os consultórios mesmo. E assim que terminar, a gente vai fazer uma filmagem lá em cima. Com certeza. E no dia 1º de setembro, pelo andar da carruagem, vai ser o dia 1º mesmo, tá? É a data que está reservada. Vai ser a nossa inauguração aqui. Onde a gente vai fazer uma celebraçãozinha para mostrar o início dessa... O início, eu digo, o início oficial dessa... Desse sonho, desse projeto. Desse projeto que foi feito com muito carinho e assim, com muita dedicação. E que ficou... Eu acho que ficou além do meu esperado. Ficou melhor do que eu imaginava e agora eu tenho uma coisa assim que a gente vê que é uma coisa que enche os olhos mesmo, gente. Tanto em qualidade, tanto em quantidade de equipamentos, em tecnologia. A gente tem, assim, 90% do que existe de melhor na medicina, na oftalmologia mundial. Hoje nós temos o oftalmológico de ponta. De ponta. De ponta. Aqui não perdem nada para nenhum hospital do Paraná. E assim, temos mais investimentos para serem feitos. Nós vamos chegar a um hospital que eu quero fazer inveja para os hospitais dos Estados Unidos. Vou mostrar para eles lá que aqui dá para fazer. Uma cidade como Moarama, que é uma cidade que merece e que está tendo um crescimento exponencial, principalmente na área de saúde. Moarama sempre foi um expoente, né? Então, gente, eu acho que a gente conseguiu chegar nesse patamar aí. E é um investimento meu e do Paulo. O Paulo que entrou junto comigo de cabeça. A gente fez aqui graças ao Márcio. O Márcio que é o dono do card, é o dono do prédio. E ele nos deu uma ajuda e tanto aqui para a gente começar. E até hoje, até hoje o Márcio vem aí e fala com a gente e dá dicas e fala e ajuda. Cara, genial. E aqui ficou, assim, maravilhoso. Então, eu quero que quem tem a oportunidade de vir aqui conhecer o prédio, conhecer o nosso serviço, eu acho que vocês vão ficar encantados como a gente está. E, assim, vamos tentar fazer sempre o melhor. É claro que toda vez que a gente tem atendimento ao público, às vezes a gente deixa alguém abaixo do esperado, mas, gente, a gente tem um pessoal para te ligar no pós. No outro dia tem o Gustavo que vai ligar, vai entrar em contato, vai saber como foi o atendimento. Se teve problema no atendimento, por favor, reclamem, falem o que tem, a gente precisa melhorar. A gente vai tentar melhorar cada vez mais para deixar isso aqui não só o hospital como um serviço de ponta, onde o paciente seja o expoente, onde ele seja o principal, onde o paciente se sinta em casa. E é verdade, gente. Tenho certeza que vocês, quem já veio ou já está agendado e com o Dr. Augusto vai gostar muito. É um lugar muito gostoso e bem aconchegante também. O atendimento é ótimo. Nós temos a Cleusa que não podemos esquecer. Ela acompanhou o Dr. Augusto acho que desde o começo. A Cleusa e a Tamir estão juntas, chegaram juntas. Verdade. Então nós estamos muitos anos. A Cleusa é a secretária do Dr. Augusto que resolve tudo para ele. Aqui a gente tem um time com várias meninas. Tem, tem um time muito bom. Mas é que a Cleusa é a que está há mais tempo com a gente. Então a Cleusa ela é a cara do hospital. A maioria de um monte de pacientes vem a pergunta que eu quero falar com a Cleusa. E é verdade. Isso é muito bom. Dr. muito obrigada por mais uma vez. Obrigado a você também. Obrigado para vocês de casa. Obrigado pela força. Obrigado pela saúde. que vocês mandam aí. E o Oftavita. É isso aí. Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto oftalmologista, cirurgião, professor universitário e que está com essa clínica maravilhosa Oftavita Hospital Oftalmológico da cidade de Humarama noroeste do Paraná. Então se precisar é só entrar em contato está aí no rodapé do vídeo tudo o que vocês precisam. Eu vou para o comercial na volta nós temos mais uma clínica muito bacana para mostrar para vocês. Ela está em novo endereço e é show de bola também. Volto já já. Abre uma poupança Poupe, poupe a beça São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro